E desde a invenção do papiro e do pergaminho passaram-se muitos, e muitos, e muitos anos. Passaram-se muitíssimos, e muitíssimos, e muitíssimos anos. Passaram-se séculos, e séculos, e séculos. Na verdade, passou-se tanto tempo que deixámos finalmente a Antiguidade. E vamos para um sítio muito especial. Vamos agora entrar num mosteiro. E porquê num mosteiro? Porque nos mosteiros havia monges. E os monges eram os únicos que nessa altura sabiam escrever. O povo e as crianças eram analfabetos. Os livros eram muito caros, porque eram todos feitos à mão. Imaginem, numa época em que não havia luz elétrica, todos, todas as coisas, eram feitas à mão. Então, os livros eram feitos à mão, e eram feitos à mão por monges. Estes monges, nos seus escritórios, passavam horas e horas e horas a escrever. Eram chamados os monges cupistas. Os monges cupistas escreviam o que um outro monge lhes ditava em latim. Aquila non caput muscas. Ete pluribus unum, Livrum vacelus este. Lembra-se que não havia luz elétrica? Sim. Pois é. Então, tudo era feito à mão. Os livros eram feitos à mão. Para fazermos vários exemplares do mesmo livro, precisávamos de ter vários monges que escreviam o mesmo livro ao mesmo tempo que um outro monge lhes ditava o livro. Digamos que estes monges foram as primeiras fotocopiadoras. Eram assim uma espécie de fotocopiadoras humanas. Fotocopiadoras humanas. Uau! Ah, claro, porque eram muitos a fazerem o mesmo livro. Exatamente. É então, depois da invenção do papiro, do pergaminho e dos monges estarem lá nos mosteiros, que aparece um novo objeto na história do livro. Eram assim uma espécie de fotocopiadoras humanas. Eram assim uma espécie de fotocopiadoras humanas. Eram assim uma espécie de fotocopiadoras humanas.